Música Nada melhor que eu deixar você saber Pois é que eu deixo de envolver Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Ao lado de mim E que nem chegou a imaginar Eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo teu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te encontrei em segredos Estou apaixonado por você Nesse amor entrou no coração Agora me dá um jeito de falar Pode ser assim ou dizer não Vem só seu amigo Vem lá Vem lá �